Então galera, essa aqui é a parte 2, que eles construíram forte e agora vai começar a guerrinha de sabão. Em 3, 2, 1, já! Gente, é morelha de bolinhas! Vai! Vai! Vai, Kakashi! Vai! Gente, olha o tanto! Quem será que vai ganhar, o Kakashi ou o estranho? Vai! Você não vai ganhar, não vai! Vai, 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 Kakashi! Vai, vai, vai! Gente, olha o tanto de bolinha! Vai, 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 Kakashi! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, o que será que vai ganhar, o que será que vai ganhar? O que será que vai ganhar? Vai, Kakashi! Vai lá! Caiu o forte do Kakashi! Caiu o forte do Kakashi! Caiu o seu forte do Kakashi! Está caindo tudo! Vai! Vai, Kakashi! Vai, vai, vai! Pega! Vai, Kakashi! Vai, Kakashi! O seu caiu primeiro! Vai, vai, vai! O seu caiu primeiro! Vai, Kakashi! O Kakashi ganhou! O meu forte é o mais forte! nosso caiu do outro lado! É! Ok! Você perdeu! Vai, Kakashi! Kong! Tchau, tchau.